Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão. Vamos à notícia. Informações do Furacão, Pablo é avisado, e já sabe quando deve voltar a jogar pelo Atlético Paranaense, confira. O Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, jogando na Liga Arena, o Furacão foi dominado pelo Alviverde e sofreu com o jovem Estevão, que anotou um gol na partida, e foi um dos destaques do jogo, além dele, o outro gol foi anotado por Maurício. Com o resultado, o time de Varinim, caiu duas posições, e agora ocupa o 12º lugar, com 29 pontos, em 23 partidas disputadas, diante disso, a queda de rendimento do time, vem chamando a atenção da torcida, isso porque, o time paranaense, está apenas 4 pontos, acima do Corinthians, primeiro time dentro do Z4, entretanto, uma boa notícia, agitou os bastidores do Furacão, isso porque, Pablo superou a etapa final, de recuperação de uma lesão muscular, e deve ser a grande arma, para o Atlético. Paranaense, na Copa do Brasil, contra o Vasco, afastado desde o dia 7 de agosto, o centroavante deve ficar à disposição, de Varini para a partida onde o cap, precisa reverter a derrota sofrida em São Januário, por 2 a 1, nessa temporada. Alternando entre o time titular, e o banco de reservas, Pablo disputou 38 jogos, pelo Furacão, assim, mesmo com sua fase mais goleadora no estadual, o atacante soma 10 gols, e uma assistência em toda a temporada, além de Pablo, Varini, deve contar com os retornos. De Léo Link, e Thiago Heleno, os dois foram preservados pelo departamento médico, na partida contra o Palmeiras, entretanto, Fernandinho, apesar de ir até a Espanha, para se consultar com um dos melhores médicos do mundo, e acelerar seu retorno, segue fora, por fim, além dele, os reforços para sedes, e Zé Vitor, disputaram a competição por outras equipes e estão fora. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.